Mandei aumentar a saia, não sou besta. Eu vim comprar pão, o povo não mostra nem o rumo que tá o pão. Olha, pra ela deram até o saquinho na mão. Mas vou te contar, viu? Dei uma buzinada sem querer. Dei uma buzinada sem querer. Ela saiu... Ela saiu ali empolhada. Ai, gente, o que ela tá pensando? Vai perguntar o que foi, gente, mas não... Poxa, eu só queria dar só um tchauzinho pra ela, foi sem querer. O que foi? Por que você me chamou? Eu te chamei. Você buzinou? Amor, eu esbarrei na buzina e eu te dei tchau. Eu não acredito. Eu fui catar o celular aqui, eu esbarrei na buzina e ainda pensei. Ela vai olhar. Aí comecei a filmar porque eu tinha certeza que você ia olhar. Eu te dei tchauzinho, eu falei lá. Espera um pouquinho que acho que ela esqueceu de pedir alguma coisa. Não tem ameixa. Não tem? Então vambora. Vai, eu esqueço pão. Olha. Não falo pra vocês. É muito amor. Ela veio ver o que eu queria. A saia tá maiorzinha. Até com essa aí tá tudo beleza, né? Lá vem, ó, toda fofa. Apressada. Não passou, amor. O beijo tá... O vidro tá fechado. Não passou agora. Não. Olha, nossa, mesmo que eu pedi essa ameixa outro dia. Gente, pra mim, ninguém pega o saquinho do pão. Quem te deu o saquinho do pão? Foi ele. Começou. Vou posicionar aqui pra ver. Gente, eu deitei no banco de trás. Ela geralmente já entra no carro conversando. Eu já trouxe ela em outro supermercado pra ver se achar ameixa pra dar pra voa. E eu tô bem deitadinha aqui. Eu já vou entrar no converseiro comigo. Quero só ver. Gente, do jeito que a minha mulher é doida. É perigoso tentar entrar em outro carro por aí. E não vim nesse. Lá vem a preta. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Que é a curiosa. Se queria me assustar, você que saiu assustada. Amor, você deu... Amor, você deu... Amor, você deu um pulo. Eu fui... Eu ia espiar se você tava longe, sua chave. Você deu um pulo. Eu sei que se assusta. Você pôs a cara ali, ué. Eu não vi você aqui. Eu falei, será que ela foi parar? Achei que você tava atrás de algum carro. Aí resolvi olhar o seu... É ruim hoje. Se fosse o meu carro com vidro escuro... Você filmou o seu próprio susto. Você vai postar. Eu tô chorando porque... Eu ia dar uma espiadinha. Eu falei, quer ver que a desnaturada tá entrando em outro carro por aí. Você pôs a cara. Não, você pensa. Você tava assim. Eu dei que pra dizer, ó. É, gente. Hoje o feitiço virou controle. O feitiço virou controle. É, acontece. Vocês perderam tudo que ela deu.